E aí galerinha, vamos explorar um pouco o mapa do jogo Madranha. Somei o volume de volante mesmo. Vamos pegar um atoleiro para ver se essa SUV aguenta o pranto. Será que dia eu não conheço, vou ficar preso aqui. Consegui sair. Agora vamos ver onde consigo ir. Vamos lá. Vamos lá. E logo ali na frente. Vamos entrar pela parte que tem um pouco de água. Vai dar trabalho para passar. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Vou precisar do lixo novamente. Agora chegou numa parte da trilha, e esta mais fácil de andar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais carregando alguma carga.